Fala rapaziada, beleza? Joia, chique no sultimo! Rapazes, tamo aqui no Montes Claros Montes Claros, acabando de passar aqui na frente da Petrobras Fiz muito isso aqui vazio, nós puxava vazio daqui pra Candeias na Bahia Petrobras pra Petrobras Carregava daqui pra pra Serra, lá no Espírito Santo pra como é que é, pra Vale do Rio Doce Carregava muita glicerina daqui pra lá Carregava o metanol lá de Paranaguá pra cá Carregava sebo Sebo de boi da JBS Carregava Fazia muito na época Braskem Era só essa raça aí, ó Era direto, tem uma época que nós puxava vazio aqui, ó Vinha vazio daqui pra Candeias e voltava vazio Aí tinha o negócio de agendamento Demorava pra descarga Mas enroladinho Mas três na semana aí Era certo que nós fazia Só dava a nós aí Os tanqueiros pra um canto Pro outro aí Tanque grande, meu caminhão Era o cavalo Era um FH 440 No quarto eixo Agora eu quero ver Se eu vou ali no posto Esperar pra amanhã, né? Hoje, domingão Vou esperar pra amanhã Pra Pra nós fazer o carregamento Beleza? E a vinheta hoje é com quem? Hoje a vinheta é com o nosso amigo Sérgio Gílio Dudu de Osasco Bora, Dudu! Abraço, Sérgio Da minha boleia Pra sua boleia Que a graça e a paz do Senhor Esteja sobre todos Dudu de Osasco Fabíola Dá partida e roda a vinheta Tudo bom Tchau, obrigado Rapaziada, então Bora pro videozinho Hoje Hoje às sete horas A Fabíola, dezenove horas A Fabíola vai entrar ao vivo aí Trocando uma ideia com vocês A respeito da rifa Que nós estamos na reta final Deus abençoe Tudo certo Assim pra casa Tudo direitinho No sábado, dia dezesseis Então vamos fazer o sorteio dela Beleza? Então Às dezenove horas A Fabíola vai entrar com vocês aí Ao vivo Pra trocar uma ideia E falar sobre a rifa Atualizando ali tudo direitinho Se alguém tiver alguma dúvida Se alguém tiver alguma dúvida Alguma coisa Ou algum número Que tá errado Ou qualquer coisa Comprou, não recebeu Mas acredito que já tá tudo certo Não tem mais ninguém Com dúvidas aí Mas se alguém tiver Pode chamar Que vai ser ao vivo na hora Escolheu o horário ali Das dezessete horas Das dezenove 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 horas Às sete horas da noite Eu tava conversando Porque aí já dá tempo Do pessoal Já chegou em casa Quem tava na casa Do parente Tava fazendo qualquer coisa Já deu tempo De estar em casa Sete horas de domingo E aí também Um pouco antes ali Do pessoal vai pro culto Ou quando volta do culto Também A live vai Não vai estar mais ao vivo Mas já tá colocada lá direto E domingo Pra fazer um pouco mais cedo Aí é complicado O pessoal já tá Tem que ser por esse horário Mais ou menos Eu acredito Então às sete horas Hoje Às dezenove horas Vamos estar ao vivo Trocando uma ideia ali Sobre a rifa Na live direto Beleza então Recadinho dado Bora pro vídeo Agora então Valendo Rapaz Na sexta-feira Enquanto descarregava O caminhão lá em Lá na Imanga Eu recebi uma Uma ligação É difícil Atender ligação Rapaz É difícil É difícil A pessoa insistiu E daqui lá é difícil mesmo Eu não Ligação Eu sou negado É raro Já perdi negócio Já perdi coisa Mas atendi Era Era o cara De uma empresa É do sul Eu não vou falar Porque fica chato Mas é uma empresa Do sul De Santa Catarina Tem vinte e poucos caminhões Me convidando Para ajudar ele Para cuidar Da empresa Lá Funciona assim Não que eu fosse Gerenciar alguma coisa Nada disso Eu acho que eu nem Tem capacidade para isso Mas o O negócio é o seguinte É Tipo o caminhão Quebra na estrada É Ajudar Dar um suporte Achar um mecânico Achar a oficina Mais próxima Dar um suporte Uma assistência Para o motorista Trabalhar em conjunto Com o motorista Ajudar no que for preciso O caminhão Quando chegar de volta Da 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 viagem Chega no pátio Da firma Eu ir fazer um checklist No caminhão Né Ser o terror dos motoristas Né Porque é isso que É isso que eles querem Aí Lá dar uma olhada Porque às vezes o motorista Mesmo trabalhando com o caminhão Deixa passar em branco Quem tá de fora De repente vê a coisa De um jeito diferente Aí Olhar Uma lona de freio Que tá na hora de trocar Ou qualquer coisa A parte elétrica É O motorista chega Entrega o O que tem pra fazer no caminhão Ou fala Vai lá olhar O que que dá de fazer Se Se aquela lona de freio Faz mais uma viagem Aquela Aquela coisinha Eu ia falar aquela palavra Que o povo aí diz Que é palavrão Aquela parada mesmo Do jeito que é Né E aí Eu comecei a pensar Comecei a analisar E Voltamos a conversar Daí Seguimos falando Através do Whatsapp E aí Eu acho assim Que o salário Não compensa Não compensa De jeito nenhum E aí Na teoria Na teoria Uma coisa Não Porque aí Tu vai estar mais em casa Porque não sei o que Pra começar Eu ainda vou estar em casa Já é meio longe A empresa ali Mas mesmo assim Vai estar meio por casa E tal É Vai ser um negócio Legal Vai ser um negócio Bacana E aí Eu E vem trabalhar Com nós Porque precisa Vai ser bom pra ti Porque não sei o que É Cara Eu de momento Eu recusei Eu recusei Porque na teoria Assim tudo é muito Muito bonito Tudo muito lindo Mas na prática Como disse Como disse Tá na bíblia Que Jesus falou Antes de começar A fazer uma casa Ver se tem condições De terminar E não adianta Eu largar Meu serviço Hoje Largar o caminhão Largar o gelado Tudo aqui E ir trabalhar Pra uma empresa E daqui a pouco Trabalhar dois, três meses E também desistir E não dá mais Se não for pra gente Seguir tipo uma carreira Seguir um tempo Pelo menos ali Aí não adianta Não adianta a gente Ficar tirando Dando tiro na água Falando um pouco Sobre o canal Sobre o emprego Ali o canal Pra quem é novo aí Pra quem se inscreveu Agora há poucos dias Pra quem Pegou o carro Meio que andando Pra quem não assistiu Tipo aí Todos os vídeos Que temos Nós hoje Temos muitos inscritos Que não perde um vídeo Que realmente assiste Todos os vídeos Sabe de tudo O que acontece Né Eu não lembro De ter De ter assistido De ter soltado Nenhum vídeo De não ter comentário Do Batista De ter comentário Do Jefferson De ter comentário Do Topete De ter comentário Do Dudu De ter comentário Sabe assim Muitos O nosso amigo Luís Lá da Baixada Muitos Eu não lembro De ter soltado Um vídeo Que não tenha Um comentário Né Desse povo todo aí Então Do nosso amigo Adraí Uma galera Então Quem assiste Nossos vídeos Desde o início Sabe A gente fala muito Mostra a família Eu já mostrei Minha esposa Meus filhos Meus netos Já mostrei Minha casa Por dentro Já mostrei O endereço Mostrei O condomínio Onde eu moro Por fora Já mostrei A rua Tudo da minha vida Mostrei Minha mãe Meus irmãos Meu pai Não apareceu Na parada ainda Mas o resto Já mostrei Tudo Então O intuito Do canal Eu mostro A realidade Normal Na estrada O dia a dia Do caminhão Quebra Não quebra Qual é Os conteúdos Eu falo De Deus Eu falo Da família Eu mostro Carga Carregamento Eu mostro Descarga Eu mostro Um caminhão Na oficina Eu mostro O autônomo Quando bota Consegue comprar Dois pneus Novos Botar no caminhão Aquilo é motivo Para sortar foguete Mas daí No próximo vídeo Eu já mostro Que nós estamos sem nenhum pneu Estoura tudo Numa vez só E aí A partir do momento Que tu vai trabalhar Numa empresa Já fica meio complicado De repente Até falar Sobre valores de frete A gente fala Sobre valores de frete Fica meio complicado Estar falando De valores de frete Sendo que nem vai ser Minha área Minha área vai ser Manutenção E não logística De repente Manutenção Dos caminhões Eles não vão querer Que mostre Fica um negócio chato O caminhão está na oficina Arrumando isso Arrumando aquilo É diferente Então Fica meio complicado Sabe A gente Eu largar Automaticamente O canal Já não iria mais ser o mesmo Já ia mudar Né Eu tenho a Fabíola Na história também Se o canal muda Já cai tudo Já ela depende Do canal aqui também Pagar o aluguelzinho Dela lá As coisas Quem já é Já assiste todos os vídeos Já conhece essa história Sabe como é que funciona Né Rapaz Eu estou fazendo uma aventura aqui Estou andando sem a Ana Maria É a primeira vez Que vocês veem eu Entrando em rua E saindo e tal Que não tem a Ana Maria Falando no GPS Não é que aí Os caminhos na verdade Eu conheço de cor Rapaz É um vício mesmo De estar andando com ela ligada Ali Às vezes me dá aquele branco Né Opa Para não é que eu vou O que é que eu faço Também é outra característica De quem assiste os vídeos Uma rua aqui Galera de Montes Claros Passando aí Passando dentro da cidade De vocês aí Então passa por aqui Corta um bocado de caminho Logo ali na frente Pega para a direita Sobe lá na frente Direita de novo Aí esquerda E já sai por trás Do posto do trevo Estou indo lá Então rapaziada Eu optei assim Por enquanto Por seguir no ramo Que nós estamos Não mexer no time Que está ganhando Está entendendo De repente A pessoa que trabalha Como funcionário Ela tem uma vida Bem mais estabilizada Bem mais tranquila Né O autônomo Hoje ele é uma loteria Pode dar certo Pode não dar Mas nós já estamos embalados Né Já estamos Já estamos Como é que se chama No ritmo Né Então eu acredito Que agora 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 não é o momento Já pensei muito nisso Já pensei Mas hoje Rapaziada Estamos aqui mexendo Nos pneuzinhos Eu deixei para Para consertar aqui Porque aqui já é conhecido O pessoal já conhecia E aí na época A gente lavava os tanques Aqui ó Para fazer a descontaminação Né Cada produto que carrega Tinha que descontaminar Os tanques por dentro E aqui eles dão vapor Fazer É Igual nós carregava Muito sebo Né Sebo de boi Para fazer o Para fazer o biodiesel Daí quando ia carregar A glicerina Ou carregar outro produto O combustível O álcool O que fosse Tinha que descontaminar O tanque Tinha que tirar aquele sebo Então aqui eles lavam Com vapor Para quem não conhece Para quem não sabe Atrás dos tanques Tem as duas Tem uma serpentina As duas saídas Uma entra Uma entra Outra sai Um jato de água Vapor Que aquece o tanque Por dentro Para derreter O que tiver dentro do tanque Tipo se for o sebo Ou o que for Para poder lavar Descontaminar Ficar limpo Para carregar Um combustível Puro E aí eu deixei Para mexer Nos pneus Aqui Rapaziada Gente boa Chega e pega Tem três Box Três Portas Aqui Pessoal São firmeza Gente Fina O bacana É porque agora Estou gravando aqui Oito e pouquinho Da manhã E vocês vão assistir O meio dia 100% atualizado Não é o vídeo De um dia Para o outro Né Beleza Então eu tenho Alguma coisa gravada Aqui Mas eu quis fazer Atualizado Falando sobre Sobre as balanças Novamente A balança lá de Caxambu Lambari Acho que é ali Com as histórias Que aconteceu ali Comigo Mas Tantas histórias De balança Eu tenho bastante Vídeo gravado Sobre balança Para vocês aí Mas aí eu digo Não vamos fazer Um mais atualizado Fazer uma coisa Mais certa Esse pneu aqui Eu ia mexer nele Esse pneu aqui Eu ia mexer nele Que é aquele Que tinha arrancado Os gomos Virar ele na roda E fazer alguma coisa Mas eu nem vou fazer Já passou do prazo De fazer isso até Mas eu não sei Se eu faço aqui agora Acho que já vou fazer Porque eu vou mexer nele E vou colocar uns novos Vou colocar uns novos Aqui Mas eu acho que Eu já vou virar Isso aqui na roda Vou chamar o rapaz Aqui Vou virar um Na roda Aqui já Isso aqui já passou Da hora Vamos ver aqui Eu tenho um ali Que eu vou virar Na roda também Do eixo do meio Quando nós terminar aqui Nós vamos virar ele Tá muito com medo Por dentro É de virar na roda Não mudar ele Olha aqui Vai dar uma mudada Na coisa Isso aqui tá com medo demais Eu vou virar ele na roda Colocar ele por dentro Ele nunca furou esse pneu Desde a época da tração Que veio pra cá Ele nunca furou Passou da hora de virar E o resto aqui Eu nem vou mexer em nada Que depois eu vou botar os novos Aí eu vejo o que vai fazer E também como é que vai chegar Até em casa Então galera Então galera O vídeo de hoje aí É o intuito de convidar vocês Pra participar da live Logo às 19 horas Com a Fabiola Tá Pra gente fechar o resto Do sorteio E eu queria contar pra vocês ali Que eu fui convidado Pra trabalhar É No funcionário Pra empresa lá Mas eu De momento Eu recusei Né Vai saber o dia de amanhã Vai saber daqui a pouco Mas de momento Hoje Hoje Eu recusei Amanhã Amanhã Vamos falar um pouquinho Sobre Sobre a balança Tá Fazer um videozinho Eu quero contar umas coisas Que já aconteceram na balança E por coincidência Essa semana Essa semana Chegou mais uns negócios Lá pro meu pai Já coisa antiga Na verdade Né E Mas que agora É que ele ficou sabendo Agora que chegou lá pra ele A respeito Da Da balança Da multa lá Que eu falei pra vocês Que eu pesei o caminhão E deu como evasão E veio a multa da NTT Pra pagar Beleza Então rapaziada Fiquem todos com Deus Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E fui Tudo de bom Até amanhã Quer dizer Até hoje Às 19 horas Né